Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o menu Ribble. O menu Ribble é esse modelo aqui. Primeiro eu vou executar algumas coisas que eu fiz, depois eu vou mostrar fazendo um do zero ou transformando o menu normal no Ribble. Vou executar ele aqui. Então aqui tem o meu menu Ribble. Então aqui tem as opções. Aqui também eu posso, no botão Ribble também, botar um menu pop-up aqui também. Bom, eu posso tratar esse menu Ribble manualmente também. Então aqui eu fiz alguns testes. Quero desabilitar o menu. Já desabilitou. Quero habilitar. Desabilitei o submenu. Habilitei o submenu. Eu quero esconder o submenu. Quero mostrar. O bom disso aqui é que se tu esconde, ele vem vindo pra trás. Eu posso também mostrar o título. Mudar o título. Aqui eu mudei o título. Eu posso mudar o cor do fundo do menu. Olha, eu mudei. Eu posso mudar o visual da barra aqui. Visual 2. Visual 3. E posso mudar a cor. Então é muita... A gente pode tratar ele bastante aqui manualmente. Então vamos lá na... Aqui eu abri uma tela Window. E vou criar um menu. Pra criar o menu Ribble, eu entro aqui nesse... Aqui e clico Ribble. A partir daqui eu vou trabalhar. Mas também se foi feito de forma tradicional aqui, ó. Um menu, eu posso transformar esse menu aqui no menu Ribble. Então mesmo que você já tenha feito várias coisas, vou botar aqui relatórios. Então, o que que a gente faz pra transformar o menu Ribble? Eu vou vir aqui, ó. Modification. Eu vou vir refresh aqui. E clico menu Ribble. Automaticamente ele vai transformar o teu menu que tu já existe no menu Ribble. Já tudo configurado já. Bom. Bom, agora eu vou mostrar como é que eu altero essas propriedades aqui do menu Ribble. Dentro do menu Ribble aqui, eu vou botar com o botão direito. Clicar. E clico Description. Aqui tá o menu Ribble. Então, eu já tenho aqui os dois menu que eu tinha criado. Se eu quiser criar mais um, eu venho aqui, ó. E vou adicionar um pane. Já criou um outro. Então, eu boto aqui. Utilitários. Eu também devo poder, com o botão direito também, a mesma coisa. Agora, dentro de relatórios, eu quero criar um novo grupo. Então, a ideia já aparece aqui. Relatório 1. E assim eu vou modificando, daí, ó. Meus adicionando e modificando. A gente pode também mudar a posição aqui. Bom, aonde eu criei um novo, você pode ver que aqui ele não tá aparecendo aqui, porque eu não adicionei ainda o botão. Como eu transformei no menu normal, então ele já trouxe isso pra mim. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em CREATION, botão, e vou colocar ali dentro do, aqui onde foi criado. Eu dimensiono ele. E aqui eu posso vir nas propriedades. Então, aqui eu posso botar opção, posso botar uma imagem. Se eu quiser alterar esse número 3 aqui, aí eu tenho que vir em propriedades de novo. Então, aqui eu vou botar utilitários, vou copiar o meu menu. Então, aqui, o menu Ribble é muito simples de se trabalhar. A questão também é, se eu quiser criar um menu pop-up, eu vou criar aqui um novo menu pop-up, né, ou eu vou editar. Vou editar um que eu já tenho, aqui eu já tenho o relatório 1. Então, pra mim, vim aqui, eu posso botar o botão direito, Description, e aqui, nessa aqui, eu venho no meu pop-up. E aí, eu vou vir adicionar o menu, e vou escolher qual que eu quero. Então, automaticamente, quando for escolher um, vai estar aqui daí. Bom, pra fazer comandos aqui dentro, é simplesmente, a gente fica em cima do botão, Code, e aqui nós vamos dar o comando que a gente quer. No caso, eu quero abrir uma janela. Simples assim. Todos os comandos que eu tinha mostrado aqui, pra desabilitar, habilitar, cada um tem seu comando separado. Então, eu vou colocar no meu bloco, todos esses comandos aqui, onde eles vão estar aqui, ó. Desabilita, habilita, então, vocês podem depois conferir. Isso aí. Até mais, Amarilho.